Conexão queira Guepa por trás Me mata devagar Me mata devagar Chaco, solta o hit Que que é isso? Esse teu tarracho, baby, já tá me aleijado Da forma que me aperta, juro, tá me afatigado Me encosta num canto Me aperta na parede, faz o que quiser comigo Mas me mata devagar Me mata devagar Me mata devagar Me mata devagar Faz o que quiser comigo Mas me mata devagar Mas chega já, não estou a aguentar Vais me matar da forma que rebolas E da forma que tu mexes Muda, tem cuidado, tu vai despertar o Messi Me aperta num canto Encosta na parede, ginga, tá dançado fuba Graja toda boa, carinha de santa Com atitude de Monique Já estou sem saída, acho que tu é do SIC Eu exijo advogado Tu não sou culpado O culpado é o Taze Oh, Young Skill Eu acho que é o Johnson Que no erro me induziu Unigênito Young Skill Esse teu tarracho, meu data, me atira o ar Do jeito que me aperta, juro, tá me afatigado Ligam pra minha mama porque eu já não estou a aguentar Estou no estádio overdose, acho que vais me matar E eu já tinha avisado ao Taze Que esse mama não ia dar Porque quando cá chegamos aí Era só botar Depois da gala de suop Me perdi com a saia dela Luta toda boa, até parece que é novela Juro, não aguento Ela é um tormento E esse por passo tá me a deixar boluzento E eu tento me afastar Ela me obriga a recuar Diz que a noite vai ser longa Então deixa o clima rolar Esse teu tarracho, baby Já tá me aleijado Da forma que me aperta, juro, tá me afatigado Me encosta num canto Me aperta na parede Faz o que quiser comigo Mas me mata devagar Ai, não mata devagar Yeah, não mata devagar Ei, não mata devagar Faz o que quiser comigo Mas me mata devagar Não faz isso comigo, miúda Tais a mata o Taze Da forma que me aperta Se olha, tá me deixa quase Vou queixar na dor, nas braças Tais a mata o filhinho de la xe Lá da roda, só me alanda Quase um bar de estaculão Tais a ver com muita pressa Boa, me mata devagar Tic-tac, tipo barça A tropa só tá de passar Vou de trepar Pro turista Hoje eu vou te manguassar Depois vamos partir a cama Quando assustar Já eu vim te Vai dar namoro É na recorde Comigo, acho que é rique-chan Esse teu tarracho, baby Já tá me aleijado Da forma que me aperta Juro, tá me afatigado Me encosta num canto Me aperta na parede Faz o que quiser comigo Mas me mata devagar Ai, não mata devagar Me mata devagar Me mata devagar Faz o que quiser comigo Mas me mata devagar Faz o que quiser comigo Mas me mata devagar Faz o que quiser 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 Faz o que quiser